Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma blusa. Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine e sou do canal Pura Arte. Hoje nós viemos com um chale em crochê, com uma lã bem baratinha, muito pouco material, gasta só um novela e mais um pouquinho, tá? Também, além de chale, podemos usar como lenço e também como um chale nas costas. Vou colocar aqui para vocês, ver como é que ficou. Tá? Ficou assim, ó. Também você pode usar assim nas costas, ou então, como estava, como lenço. Se você está gostando do nosso canal, aqui dos nossos vídeos, não esqueça, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, e também ativa o sininho. Ativando o sininho, você não vai perder nenhuma notificação. E também, dá o seu joinha para nós, que isso é muito importante para o canal crescer, tá bom? E se você quiser nos seguir, aqui embaixo nos comentários, também na descrição desse vídeo, tem todas as nossas redes sociais. Se você quiser o gráfico desse chale, vai estar no meu blog, tá? Aqui embaixo tem o link do blog, do grupo também, vou colocar no grupo, do Face. E também tem o link do canal da minha filha e das nossas páginas todas, do Face, do Instagram. Segue nós que todas as nossas novidades, todos os nossos trabalhos que a gente coloca aqui e o que vai ter no canal, a gente coloca tudo nessas páginas, tá? E assim você pode ficar por dentro de tudo. Então, se você chegou até aqui, se você está nos assistindo agora, eu já agradeço você. No final desse vídeo, você vai ver outros vídeos que nós também colocamos os links para você, se você ainda não viu, poder ver. E aqui em cima, sempre sobe os cards de alguns vídeos que nós já temos no canal, tá? Muito obrigada a todos e vamos para a aula! Hoje eu vou usar dois novelos da Lã Clube. Ela tem 100 gramas, é 85% acrílico. Deixa eu ver o tex dela. 3,75. Eu vou usar a agulha 4,5, tá? Eu tenho dois novelos, eu não sei se vai todo, acho que vai um novelo e mais um pouco, tá? Da Lã Clube. Você pode usar a linha ou a lã que você preferir, tá? E pode fazer da mesma maneira que eu estou fazendo. E faz o tamanho que você achar necessário também. Então, vou fazer aqui a primeira correntinha pra iniciar. Eu vou deixar o gráfico lá no blog, tá? Pura Artelaine, aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários tem o link do blog. E você pode pegar o gráfico desse chave lá. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos ir aqui na primeira e fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos no mesmo espaço fazer outro ponto alto. Tá? Vai ficar um ponto alto no meio, dois vãozinhos assim. Agora, nós vamos virar e fazer três correntinhas. Mais uma correntinha pra fazer a vira e um ponto alto aqui no meio desse primeiro espacinho. Tá? Aqui. Agora, mais uma correntinha. Um ponto alto em cima desse ponto alto que nós fizemos. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui nesse espaço aqui, ó. Mais uma correntinha. E um ponto alto em cima desse último ponto alto aqui, que foi aquelas três correntinhas iniciais. Vai ficando assim. Agora, vamos fazer quatro correntinhas, porque é três correntinhas pra fazer a altura de um ponto alto e uma correntinha pra virar. Então, vamos fazer quatro correntinhas. Agora, vamos aqui nesse espaço fazer um ponto alto. Uma correntinha. Nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui nesse ponto alto do meio, um ponto alto. Uma correntinha. E nesse próximo ponto alto, outro ponto alto aqui. E uma correntinha. E um ponto alto aqui na terceira correntinha aqui do ponto inicial. Da correntinha inicial. Tá? E vai ficando assim. Agora, vamos fazer três correntinhas. Mais uma. Quatro correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fazer um ponto alto aqui nesse espaço. Mais uma correntinha. E um ponto alto em cima deste ponto alto. Essa é a nossa terceira carreira. Agora, uma correntinha. Um ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui em cima do ponto alto. Agora, uma correntinha. Um ponto alto nesse espaço. E mais uma correntinha. Um ponto alto aqui no último ponto. Está ficando assim, ó. Agora, vamos fazer novamente três correntinhas. Mais uma correntinha pra nós virar o trabalho. Vamos laçar a agulha aqui nesse espaço do meio aqui, ó. Vamos colocar um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. Nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Então, pra vocês entenderem melhor, sempre que começar, vamos começar com quatro correntinhas. Um ponto alto aqui nesse primeiro vãozinho. E depois, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Intercalado por uma correntinha. Quando chegar aqui no final, vamos fazer esse ponto alto aqui. Chegou aqui no final, nós vamos fazer um ponto alto aqui nesse vão. E depois, uma correntinha e outro ponto alto pegado aqui nesse último ponto. Tá? Sempre com uma correntinha intercalando. Agora, uma correntinha e vamos em cima deste ponto alto. Uma correntinha e vamos aqui neste ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, outro ponto aqui. Esse chale é bem facinho. É para iniciante mesmo, tá? Você que nunca fechar e tá prendendo o crochê agora, faça esse aqui que vai ser muito fácil. Tá? Olha que fácil. Então, agora você faz uma correntinha e vem aqui nesse vão e faz um ponto alto. Uma correntinha e vem aqui nesse próximo ponto aqui. Nesse último ponto, quer dizer. E faz um ponto alto. Tá? Vou explicar novamente essa partezinha. Sempre que começar a carreira, nós vamos começar... Vou mostrar aqui, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Sempre que começar a carreira, nós vamos começar com quatro correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui nesse vão. E depois, uma correntinha, fizemos um ponto alto em cima de cada ponto alto com uma correntinha intercalando entre eles. Quando chegar aqui nesse último ponto alto, vamos fazer a correntinha, como a gente tem que fazer. E vamos fazer um ponto alto no último. Vamos fazer... Não. Quando chegar aqui nesse penúltimo ponto alto, vamos fazer uma correntinha e um ponto alto aqui nesse vão. E depois, uma correntinha e um ponto alto no último. Então, sempre vai um ponto alto aqui no meio desses dois. Nesse vão aqui. E nesse vão aqui. É aqui que é os aumentos do chale. Aqui no meio, continua ponto alto em cima de ponto alto. Nesses cantos aqui, é o nosso aumento. Ok? Então, vamos subir com quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos aqui dentro, nesse vão, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha e vamos no ponto alto. Fazer um ponto alto. Daqui até esse penúltimo ponto alto aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer uma correntinha, um ponto alto em cima de pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto. Tá? Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cima de pontos altos. Uma correntinha, mais um ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, até aqui ficou bem repetitivo, né? Aqui, nesse último ponto, penúltimo ponto alto aqui, uma correntinha. Quer dizer, uma correntinha, um ponto alto. Agora, uma correntinha. Não, agora nós vamos nesse vão. Fazer um ponto alto aqui dentro. Que é o nosso aumento. Agora, uma correntinha. E agora, aqui, um ponto alto. Tá? Entenderam? Então, agora, eu vou fazendo até onde eu achar que dá pra fazer. O tamanho que eu achar que tá bom pra mim. E eu volto pra dizer pra vocês quantas carreiras deu. E o tamanho e medidas. Ok? Vamos fazendo agora até o final. Quando chegar na última carreira de acabamento, eu mostro pra vocês como ficou. Porque agora aqui é tudo repetição. Então, não tem por que eu ficar repetindo a mesma coisa, né? Pra vocês, vocês não vão nem aguentar mais. Então, vamos começar aqui onde eu comecei. Que é onde eu mostrei pra vocês esse início. E depois é só repetição. Sempre aumentando um ponto alto aqui dentro desse vão. Um ponto alto nesse vão. Depois é ponto alto em cima de ponto alto. Intercalando com uma correntinha. Ok? Já voltamos. Então, tá ficando assim, ó. Eu comecei aqui, fiz aquele pedacinho pra vocês. E já tá deste tamanho. Eu vou fazer mais um pouco e depois eu volto mostrar pra vocês e dizer o tamanho que ficou, tá? O tamanho que ficou, quantas carreiras, se vocês forem fazer nessa mesma linha. Esse mesmo fio. Já volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer mais um pouquinho. Depois o acabamento dele. Então, aqui eu já fiz, tá? Um bom tamanho agora. Já vou fazer o acabamento, tá? Aqui é a parte de cima onde a gente está, onde vai crescendo o chale. Aqui é essa parte de cima aqui. Eu terminei a carreira aqui nesse ponto, ó. Aqui eu terminei a carreira. Então, agora eu vou voltar. Aqui nesse início eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E vou pular um, dois, três pontos. Aqui no início, tá? Agora eu vou fazer mais quatro correntinhas e vou pular este e este. Vou fazer mais quatro correntinhas. E vou pular sempre dois pontos altos. Quatro correntinhas. E vou aqui nesse ponto aqui. Então, sempre pulando dois pontos altos. Pulando um vão, tá? Pulo esse ponto alto, esse ponto alto e venho aqui. Então, quer dizer que eu vou pular um quadradinho, um vãozinho, ó. Já vou pegar no outro. Então, como se fizesse assim, ó. Vamos fazer aqui. Fazer quatro correntinhas. Vamos pular esse vão e vamos aqui. Que daí você não vai se perder. Quatro correntinhas e vamos aqui. Fazendo toda a parte de cima assim. Duas, três, quatro. Vou aqui nesse próximo. E assim nós vamos fazendo toda essa parte de cima e toda a volta do chale até fazer toda a volta e voltar aqui e chegar aqui. E aqui terminar com ponto baixíssimo. Daí nós vamos fazer um ponto de acabamento dentro dessas argolinhas. Tá? Dentro dessas argolinhas aqui. Que tá se formando, tá? Então, nós vamos continuar fazendo. Quatro correntinhas. Pula esse vão e vem no próximo. Quatro correntinhas. Pula esse vão e vamos no próximo. Tá? Então, eu vou fazendo toda essa parte de cima. Quando eu começar ali na parte do lado, eu vou mostrar pra vocês como fazer ali do lado. Porque ali do lado os pontos são deitados, né? Não são conforme estão aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como faz ali. Vou fazendo até o final dessa carreira. Antes de terminar, eu vou dizer pra vocês qual foi a medida que deu esse meu, tá? Aqui do biquinho, ó, onde a gente começou, todo esse lado aqui até chegar aqui nessa parte de cima. Eu vou medir pra vocês pra ver quanto é que deu. Então, aqui de lado, deu setenta e dois centímetros, tá? Esse meu deu setenta e dois centímetros. E agora, aqui na parte de cima, que é a parte que vai nos ombros, tá? Aqui nessa parte de cima, eu vou medir. Deu oitenta e oito. Então, nessa parte de cima aqui, de ponta a ponta, deu oitenta e oito centímetros. E nessa parte aqui de baixo, que eu esqueci agora quanto que eu falei. Vou medir de novo. Deu setenta e dois centímetros, tá? Então, é esse o tamanho do meu chale. Claro que agora eu vou fazer um acabamento, ele vai aumentar um pouquinho. Fazer o acabamento aqui na volta, vai aumentar um pouquinho o tamanho dele. E aqui do lado, como eu falei pra vocês, tá? Eu cheguei aqui na ponta, tá? Aqui na ponta não deu pra pular um quadradinho. Então, eu, em vez de... No caso, eu fiz aqui, eu teria que pular esse e fazer aqui no meio desse. Como aqui na ponta faltou um quadradinho, porque como o chale vai aumentando, a gente não tem noção de quanto vai terminar. A hora que eu achei que dava, eu parei. Então, eu fiz um ponto baixo aqui nesse ponto. Pulei esse quadradinho e fiz aqui no último, tá? Então, aqui no final ficou assim, ó. Agora, vou ir para o lado. Para os lados, que o ponto tá assim, ó. Tá? Não tá em pé certinho como tá aqui. Agora, nós vamos pegar os pontos de lado. Então, aqui vai ser assim. Vamos iniciar esse início aqui com cinco correntinhas. Pra ficar mais larguinho, não ficar encolhendo nas pontas. Vamos pegar aqui nesse meio e vamos fazer um ponto baixo. Aqui tem que começar com a correntinha a mais, porque a gente não pega bem no meio, né? A gente pegou mais aqui, ó, mais na beiradinha. Então, e outra que ele pode ficar um pouquinho encolhido. Então, faz sempre um pontinho a mais no cantinho. Agora, vamos voltar a fazer quatro correntinhas. E vamos pegar nesse próximo aqui. Agora, aqui a gente não pula um espacinho, tá? Que o ponto é deitado, o espaço é maior, ó. Então, agora eu vou fazer mais quatro correntinhas e vou pegar esse próximo espaço aqui. Ponto baixo. Agora, eu faço mais quatro correntinhas. E vou nesse próximo espaço aqui. Tá? Vai ficando assim. Quatro correntinhas. E vou nesse próximo. Então, aqui a gente não pula espaço, tá? Porque vai ficar muito repuxado. Então, aqui cada espacinho desses vai um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo aqui. Isso toda volta, tá? Quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto pra mostrar pra vocês como vai ficar aqui nessa ponta aqui. Porque aqui a gente tem isso aqui, ó. Nós temos que terminar bem no meinho, senão vai ficar torto a ponta do nosso chale. Então, eu vou fazendo agora todo esse lado, quatro correntes. E pego no próximo ponto aqui. Quando eu chegar lá na ponta, no final do chale, onde a gente iniciou o chale, né? Eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu cheguei aqui, ó. Bem aqui no bico, aqui do lado, tá? Fiz aqui, ó. As correntinhas. E tem esse bico aqui, né? Então, agora aqui, ó. Eu peguei a correntinha que eu fiz e fiz o ponto baixíssimo aqui. Então, essa linha aqui é o que dá onde quando a gente começou de antes, tá? Quando a gente começou o chale. Depois ela vai ser escondida aqui pra trás. Por dentro dos pontos. Então, ficou assim aqui a parte de baixo, né? Então, aqui nós pegamos o ponto baixo. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer as quatro correntinhas aqui. E vamos fazer um ponto baixo aqui nesse outro vão. Pra poder ficar esse... Essas correntinhas bem no meio, ó. Tá? E agora, nós vamos seguir fazendo novamente. Quatro correntinhas. E vamos pegar esse próximo pontinho aqui. Vai ficar esse aqui do lado, este e este aqui. E agora, vamos seguir pegando todos os pontinhos. Se você achar que quatro correntinhas é muito, vai ficar muito folgada, faz três correntinhas. Porque, às vezes, o ponto é mais floxinho, acaba tendo que fazer uma correntinha a menos, tá? Se o ponto for bem apertado, daí faz as quatro correntinhas. For mais apertadinho. Agora, vamos seguir fazendo aqui do lado. Como a gente já estava fazendo, tá? Igual nós fizemos aqui desse ladinho aqui, ó. Tá? Agora, eu cheguei no final de tudo, tá? Fiz toda a volta. Comecei aqui em cima. Fiz toda a volta do charle. E agora, eu vou fazer aqui nesse pontinho aqui que eu iniciei. Essa correntinha. Um ponto baixíssimo. Tá? Agora, terminamos toda a volta com esse... Com essas argolinhas, tá? Essa aqui é a parte de cima. E aqui é toda a volta, ó. Aonde a gente chega aqui no bico, tá? Uma coisa que eu não falei pra vocês, vocês procuram fazer as correntinhas no lado direito do trabalho. Vocês vão olhar, vocês vão ver qual é o lado direito, tá? No lado direito, os pontos ficam sempre mais apresentáveis, tá? Mais bonito. E aqui, você já viu, assim, que é um avesso. Então, procura fazer, porque agora os pontos vão ser feitos aqui, ó. Daí, vai ficar tudo do lado direito, tá? Então, aqui, eu cheguei aqui no final. Agora, nós vamos entrar dentro dessa argolinha e fazer um ponto baixo, tá? Agora, vamos fazer duas correntinhas... Três correntinhas, tá? Vamos fazer mais três correntinhas. Aqui, essas três é o nosso ponto alto. Como se fosse o nosso ponto alto. Agora, vamos fazer mais três correntinhas. Vamos laçar a agulha... Laçar a agulha, não. Vamos voltar aqui na terceira correntinha. Esquece as três primeiras, tá? Nessa terceira correntinha aqui, ó. A contada da agulha. Uma, duas, três. E vamos fazer... Um picô. Laçamos a agulha e fizemos um ponto alto. Tá? Agora, vamos fazer três correntinhas. Voltamos aqui na primeira correntinha que a gente fez. Na terceira, a contada da agulha, né? Laçamos a agulha e vamos fazer outro ponto alto. Já fizemos... Com as três primeiras correntinhas, já fizemos três pontos altos. Agora, vamos fazer três correntes. Vamos voltar aqui na primeira correntinha que a gente fez. E fazer um ponto baixo. E aqui, um ponto alto. Tá? Uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar na primeira e fazer um ponto baixo. Vai ficando um picô. Então, já fizemos um, dois, três, quatro. Agora, vamos fazer o quinto ponto. Ponto alto, tá? Agora, aqui nesse espacinho aqui da argolinha, nós vamos sem laçada, sem nada, tá? Sem pegar a linha. Vamos direto aqui dentro, fazer um ponto baixo. Tá? Agora, vamos direto aqui dentro desse. E fizemos um ponto alto. Agora, vamos fazer três correntes e vamos pegar aqui na primeira e fazer um ponto baixo. Laçamos a agulha novamente e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas, voltar aqui na primeira, pegar a linha e fazer um ponto baixo. Fizemos um picô. Agora, vamos fazer outro ponto alto. Já estamos com três. Um, dois, três. Agora, vamos fazer mais três correntinhas, voltar na terceira e fazer um ponto baixo. Laçamos a linha, puxamos ela com a agulha e vamos fazer um ponto alto. Então, ficou um, dois, três, quatro. Vamos fazer três correntinhas. E um ponto baixo aqui pra formar um picô. Agora, vamos aqui fazer um ponto alto, que vai ser o nosso último ponto alto aqui dentro. Aqui desfiou a linha. Deixa eu fazer novamente. Fazer novamente o ponto alto. Tá? Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Agora, vamos pegar essa argolinha e fazer um ponto baixo aqui dentro. Direto. Laçamos a agulha e já vamos dentro da próxima. E vamos repetir tudo que nós fizemos aqui dentro desse aqui. Em todas as argolinhas. Então, uma argolinha nós fizemos cinco pontos altos com picô intercalando. Se você tiver o ponto muito, muito largo, muito grande e você vê que ficou sobrando demais, não tá assim, ó. Você faz quatro pontos altos aqui dentro. Tem essa opção, tá? Eu vou fazer com cinco que o meu não ficou... Não ficou sobrando e nem repuxando, ó. Tá? Então, é cinco pontos altos com picô intercalando dentro de cada argolinha. Na próxima argolinha, só um ponto baixo. Só. Sem pegar a linha, sem nada. Direto o ponto baixo. Daí, já laçamos a agulha e já vamos direto no próximo fazer novamente os cinco pontos altos. Depois, ponto baixo aqui no meio e já passamos direto pra cá fazer os cinco pontos altos. E assim vamos, tá? Intercalando. Tá? Eu vou fazendo o meu. Quando chegar lá no bico, tá? Na ponta do chale, eu volto pra mostrar pra vocês como é que tem que ficar o bico. Então, já fiz toda essa parte de cima, já vim para o lado, já fiz toda essa parte aqui, ó. E já cheguei aqui na ponta de baixo. Então, aqui eu fiz argolinha com os cinco pontos altos, a próxima argolinha com um ponto baixo. E aqui no meio, lembra que a gente fez uma argolinha bem no meio, tá? Lembra que a gente pegou um ponto baixo aqui, fez quatro correntinhas e pegou um ponto baixo aqui do lado. Pra essa argolinha ficar no meio. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer esse grupinho que a gente tá fazendo de pontos altos com picô, bem nesse do meio. Porque se não fizer aqui no meio, ele não vai formar o bico, não vai ficar legal. Vai ficar como se tivesse torto, tá? Então, agora aqui no meio eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo do lado. E daí, na argolinha do lado eu vou fazer o ponto baixo. Daí, esse grupinho vai ficar bem no meio. Daí, vai ficar bem certinho o nosso lenço. Ou chale, né? Aqui foi o grupinho de pontos altos. Nessa argolinha foi o ponto baixo e aqui bem no meio. Porque aqui tem um ponto alto bem no meio, onde a gente começou o chale. E vou fazer agora os cinco pontos altos intercalado com picô, bem aqui no meio. Tá? Já fiz um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer o quinto e o último ponto alto aqui dentro. E vou fazer agora o outro lado, né? E vou chegar lá em cima onde eu comecei. Agora aqui, ponto baixo. Ó, ficou bem no meio. Tá? Aqui também teve um ponto baixo e aqui um ponto baixo, ó. Agora aqui eu vou fazer os grupinhos de pontos novamente. Tá? Até fazer todo esse lado aqui. Até eu chegar aqui onde eu comecei. Aqui onde eu comecei os pontos. Daí, aqui eu vou chegar aqui no finalzinho. Daí, terminou o nosso acabamento. Então, aqui cheguei no final, né? No finalzinho. Agora aqui onde eu comecei, eu vou junto... Aqui, ó. Fiz um ponto baixo aqui. E aqui onde eu tinha começado com os pontos altos, eu vou pegar na terceira correntinha. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixíssimo. Daí, aqui finalizou o nosso chale. Aqui, ó. Agora eu faço uma, duas correntinhas, puxo o fio e corto. Agora vamos arrematar bem. E vamos só esconder os fiozinhos que sobrou. E está pronto o nosso chale. Tá? Trabalhar toda a volta, ó. Trabalhar toda a volta. Aqui é o acabamento que eu fiz, tá? Como é que eu vou dizer assim? É uma sugestão. Vocês podem fazer o acabamento que você quiser. Se quiser colocar franja, também pode. É um chale bem básico. O acabamento pode ser da sua escolha, tá? Esse acabamento eu fiz porque eu nunca tinha feito nenhum chale com esse acabamento e eu sempre gostei. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, até o próximo vídeo. Terça-feira, temos o vídeo de um casaquinho ou jaqueta, como vocês queiram chamar. Bem legal. Não percam. Ative o sininho, que assim que entrar o vídeo, vocês vão ser avisados. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!